Como é que é, Grandos? Está tudo bem? Epa, estamos de volta com mais um videozinho. Vai haver dentes, calma, vai haver dentes, com calma, com calma. Agora com mais um vídeo, e vai, pá, beijem de tirar alguma felicidade neste azar todo que nos rodeia. É? Adoro-vos muito, ah? Sem mínima dúvida. Beijinhos e abraços. Vamos para o vídeo. Depois do anúncio de porque eu não existo, enfim. E eu não vou dizer palavrões, porque palavrões já vão para frente. Está quase. Vamos embora. Ha, ha, vai haver dentes. Caralho, tive que ser, sou um. Vamos embora. Oh, yeah. Ouve lá. Está tudo a variar aqui, men. Nada funciona aqui, caralho. Ouve, estava... Esquece. Boa tarde. Como está? Tudo bem? Não pode pisar em dança, não nada vala. Oh, yeah. Ver se só fechar os olhos, men. Maja. Yeah. Mm, mm, mm. Seja gentil. Oh, yeah. Mm, mm, mm. Yeah. Não morreu o Mike, está tudo bem? Oh, desse... Ha, ha, ha. Tomei passar. Ha, ha. Ah, eu até podia aqui fazer o grande, mas... Oh, caralho. Vamos lá, lá onde dissemos. Aí é que vamos. Talvez, talvez. Talvez, talvez. Passaremos aqui a algum lado. Talvez. Obrigado, Mario. Foda-se. Não sei se vai haver dentes. Não sei. Estou fudido. Ha, ha. Não sei. Não sei. Outra loja está aqui. Eu tenho quase certeza que não há ninguém nesta loja. Esta aqui, pelo menos, não é? Tenho quase certeza. Mas esta certeza não vamos ainda pôr em verdade. Oh, desce. Só muito... A viagem do carro acaba aqui. E foi divertido. Gastou-se um pouco de gasolina e... Olha, acabou-se. Não há nada a fazer. Enfim. Enque, enque... Onde é que tu estás? Sabia, mano. Como é que é possível, mano? Como é que é possível, caralho? Foda-se. Foda-se, meu. Você está no gulag agora. Fale-se para a redeployment. O que se passa aqui com esta merda, caralho? Foda-se. Quer dizer, não estás salvo do meu lado nenhum, caralho? O que é que é possível é só aqui, caralho? Foda-se. Me foda com esta merda, man. Duas horas a vergar a mola aqui, caralho. Filha da puta, caralho. Foda-se. Chupa pilinhas do caralho, man. Chupa candy, chupa pilas, chupa o que quiser. Mas alguém merece essa merda, caralho? Foda-se, man. Vai, mas é... Pô, caralho, pá. Filha da puta, caralho. Foda-se. Foda-se. Mas o caralho próprio... Não sei o que vais fazer com ele, caralho. Ponha-a na peida, caralho. Filha da puta. Mas é... Pô, caralho. Foda-se. Tá foda-se, pa, filha da puta, caralho. Vai, mas é pô, caralho. Desce. É velho mesmo. Tentamos, olha. Sabia. Sabia, ouve. A sério. Epa, sabia, caralho. Sabia. Sabia. Não tens hipóteses. Sabia. Activision, muito obrigado. Tais-me proporcionar uma bela tarde. Recheada com... Tiros. Na minha carola. Em que... Não sei o que é que vos dizer mais. Este. 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 Está fudido. Despeço-me com os melhores cumprimentos. Espero bem que gostaram. Voltaremos assim que possível. E olha. Adoro-vos muito, ah. Primeiro que o maior, caralho. Vai haver dentes. Vai haver dentes. Beijinhos e abraços, ah. Adoro-vos, é sério. É sério. Fora brincadeiras. Adoro-vos a todos, ah. Tchau, tchau. Beijinhos. Ha, ha. Oye. Maior, men. Aralho. Tchau.